E aí, você tá ligado? No que vai rolar agora são os vídeos do Instagram que fazem sucesso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E nossa homenagem ao Dia das Mães. Afinal de contas, sempre, eternamente elas, como as pessoas, as criaturas, aquelas mulheres incríveis do mundo que merecem nossa atenção especial. Dia das Mães chegou. Aumentou o amor, né? A família e os cuidados também. E em relação à segurança? Você pensa na segurança, claro, como toda mãe e o uso da cadeirinha no carro. É primordial? Desde o comecinho ele já saiu da maternidade com a cadeirinha dele? Sim, o uso da cadeirinha é primordial. Ele já saiu da maternidade, ele saiu primeiro no bebê conforto e quando ele foi ficando maiorzinho eu vi a necessidade da cadeirinha. Mas ele sempre anda na cadeirinha porque segurança é a primeira coisa que a gente pensa quando se torna mãe. E ele já se adaptou? Ele sente algum desconforto quando ele vai para a cadeirinha? Ele chora, pede para sair ou ele fica tranquilo e aproveita a viagem? Depende do dia, né? Às vezes ele fica tranquilo, às vezes ele chora um pouco, mas quando ele vê o carro em movimento ele já imediatamente curte a viagem. O Daniel fala para mim, durante a gestação, se tu tivesse algum problema em relação à barriga para conseguir conciliar o volante, né? Todos os detalhes que gera na gestação. No finalzinho sim, pelo incômodo da barriga. O cinto incomodava bastante, mas até o último mês eu ainda consegui dirigir. Ele chora um pouquinho, mas vai para todo canto contigo? Sim, agora ele vai para todo canto. Ele já curte mais a viagem. No começo era um pouquinho mais complicado, mas agora está bem mais tranquilo. Ele aperreia um pouquinho, mas ele segue. E durante a gestação, estava me contando que era ruim para tu fazer alguns movimentos dentro do carro, já que ficava um pouquinho dificultado a questão da mobilidade aqui dentro do carro? Sim, principalmente para levar o que chama ponto cego do carro, né? Que a gente vê o retrovisor, mas às vezes tem um ponto cego no carro que a gente não consegue. No finalzinho era um pouco complicado fazer esse movimento. E foi com quanto tempo que depois que tu teve ele, que tu voltasse a dirigir e ter tua independência aqui? Dois meses após ele ter nascido, aí eu voltei a dirigir. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Automotor ficando por aqui. Não esqueça de continuar seguindo a gente aí pelas redes sociais. É fácil a gente se encontrar, inclusive no Twitter. Estou por lá também, viu, gente? E muito obrigado por você e pela sua audiência em Pernambuco, no Rio Grande do Norte, no Piauí, no Maranhão. Não posso esquecer também que a gente está avançando, olha, para o estado de Alagoas. Muito forte, valeu. Obrigado pela audiência, pelo carinho que vocês mandam aí. Sem contar o interior do estado de São Paulo pela Band Presidente Prudente. Valeu demais. E no Amazonas, pela Band Manaus. Um beijão para vocês. Tudo de bom. Feliz Dia das Mães. A gente se encontra, porque se é para falar de carro, eu sempre digo, é para falar com a gente. Aproveite o dia. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho